Eu te agradeço Senhor, pela transformação que fizeste na minha vida Aonde abundou o pecado, superabundou a graça Aleluia Jesus Jesus é fiel, é só acreditar que tudo vai mudar Glorifique o nome dEle e comece a adorar Passe pela prova e sua bênção vai chegar Comigo foi assim, quando eu pensava que já era o fim Clamei o nome dEle e disse ó Jesus Se Tu me ajudar eu louvarei somente a Ti E comecei a pedir adeus Perdão por tanto tempo que passei sem Te procurar Perdão porque errei, perdão porque deixei de acreditar Jesus ouviu minha oração E tocou meu coração Agora eu sou de Deus Só pra Ele eu louvarei A minha vida agora é paz e amor Paz e amor e glória Estou feliz assim Jesus está em mim Agora é paz e amor e glória A minha vida agora é paz e amor Paz e amor e glória Estou feliz assim Estou feliz assim Jesus está em mim Agora é paz e amor e glória Jesus ouviu minha oração E tocou meu coração E tocou meu coração E tocou meu coração Agora eu sou de Deus A minha vida agora é paz e amor e glória A minha vida agora é paz e amor Estou feliz assim Jesus está em mim Agora é paz e amor e glória A minha vida agora é paz e glória A minha vida agora é paz e amor e glória Estou feliz assim Jesus está em mim Agora é paz e amor e glória A minha vida agora é paz e amor Paz e amor e glória Estou feliz assim Jesus está em mim Agora é paz e amor e glória Estou feliz assim Jesus está em mim Agora é paz e amor e glória Agora é paz e amor e glória Obrigado Jesus Na tua presença Eu sou o vencedor Eita glória Santo, santo, santo É o Senhor dos Exércitos Aleluia Eu creio em Ti, Senhor Pelas Tuas maravilhas Que fizeste em minha vida Preciso de Ti, Senhor Pra seguir o meu caminho Sentindo o Teu amor E as lutas que há de vir Vou estar preparado para lutar Jesus Na Tua presença eu sou vencedor O Senhor é o meu Salvador Só Ele é o caminho da luz Só Ele é o caminho da luz Por mim morreu na cruz Te entreguei meu coração E em Ti confiarei Eu sei que Deus tudo fará O inimigo tenta me derrubar Mas operando Deus Quem impedirá Quando eu clamo Jesus Me responde Louvado seja o Seu nome Jesus Jesus Na Tua presença eu sou vencedor O Senhor é o meu Salvador Só Ele é o caminho da luz Por mim morreu na cruz Por mim morreu na cruz Por mim morreu na cruz Ressuscitou depois da cruz Jesus E assim mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre madeira E lhe deu ao nome que está acima de todo o nome Para que o nome Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra Nasceu o meu Salvador Ele viveu entre nós Curando e perdoando Fazendo milagres E ensinando o amor Mas Ele morreu por nós E foi traído por Judas Que eu acompanhava E sabia que Ele era o Filho de Deus Foi pregado na cruz Foi pregado na cruz Botaram uma coroa de espinhos Que feriu sua cabeça E o sangue E o sangue desceu Como Jesus sofreu Foi chicoteado Cuspido e humilhado Como sofreu Jesus Pra perdoar nossos pecados Foi pregado na cruz Foi pregado na cruz Meu Jesus Só pra curar minhas feridas E me entregar a luz Foi pregado na cruz Meu Jesus Sofreu na crucificação Pra me dar salvação Foi chicoteado Cuspido e humilhado Como sofreu Jesus Pra perdoar nossos pecados Foi pregado na cruz Foi pregado na cruz Foi pregado na cruz Meu Jesus Só pra curar minhas feridas E me entregar a luz Foi pregado na cruz Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Sofreu na crucificação Pra me dar salvação Como em Pentecostes Segura que o fogo vai descer É o Espírito Santo de Deus Aqui nessa igreja Fazendo tremer Como em Pentecostes Segura que o fogo vai descer É o Espírito Santo de Deus Aqui nessa igreja Fazendo tremer O irmão glorifica dali A irmã glorifica de lá E o fogo descendo no meio O Espírito Santo Tá nesse lugar O irmão glorifica dali A irmã glorifica de lá E o fogo descendo no meio O Espírito Santo Tá nesse lugar Como em Pentecostes Segura que o fogo vai descer É o Espírito Santo de Deus Aqui nessa igreja Fazendo tremer Como em Pentecostes Segura que o fogo vai descer É o Espírito Santo de Deus Aqui nessa igreja Fazendo tremer Olha o fogo santo aí igreja Peça que o fogo vai descer E comece a glorificar E sepa aí em tuas mãos A unção que chegou é de Jeová Peça que o fogo vai descer E comece a glorificar E sepa aí em tuas mãos A unção que chegou é de Jeová Como em Pentecostes Segura que o fogo vai descer É o Espírito Santo de Deus Aqui nessa igreja Fazendo tremer Como em Pentecostes Segura que o fogo vai descer É o Espírito Santo de Deus Aqui nessa igreja Fazendo tremer Jeová Jireh Jeová Shammah Jeová Shalom Eloi El Shaddai Glorifique o nome dele Que o inimigo não resiste Sai Jeová Jireh Jeová Shammah Eloi El Shaddai Adonai Glorifique o nome dele Que o inimigo não resiste Sai Glorifique o nome dele Que o inimigo não resiste Sai Peça que o fogo vai descer E comece a glorificar Receba aí em tuas mãos A unção que chegou é de Jeová Peça que o fogo vai descer E comece a glorificar Receba aí em tuas mãos A unção que chegou é de Jeová Como em Pentecoste Segura que o fogo vai descer É o Espírito Santo de Deus Aqui nessa igreja Fazendo tremer Como em Pentecoste Segura que o fogo vai descer É o Espírito Santo de Deus Aqui nessa igreja Fazendo tremer Jeová Jireh Jeová Shammah Jeová Shalom Eloi El Shaddai Glorifique o nome dele Que o inimigo não resiste Sai Jeová Jireh Jeová Shammah Eloi El Shaddai Adonai Glorifique o nome dele Que o inimigo não resiste Sai Glorifique o nome dele Que o inimigo não resiste Sai Glorifique o nome dele Que o inimigo não resiste Sai Glorifique o nome dele Que o inimigo não resiste Sai Quantas lágrimas desceram do meu rosto Preocupado com o que seria de mim Quantas noites o sofrimento tomou conta do meu ser Quantas lágrimas desceram do meu rosto Preocupado com o que seria de mim Quantas noites o sofrimento tomou conta do meu ser Quantos dias em claro eu chorei Nada do que eu sonhei eu realizei Mas ouvi alguém falar de Jesus Aquele que é a verdadeira luz Com ele minha vida tudo mudou Tudo que era velho se transformou E hoje uma nova criatura sou E vivo pelo seu eterno amor Com ele minha vida tudo mudou Tudo que era velho se transformou E hoje uma nova criatura sou E vivo pelo seu eterno amor E vivo pelo seu eterno amor E vivo pelo seu eterno amor Quantos dias em claro eu chorei Nada do que eu sonhei eu realizei Mas ouvi alguém falar de Jesus Aquele que é a verdadeira luz Com ele minha vida tudo mudou Com ele minha vida tudo mudou Tudo que era velho se transformou E hoje uma nova criatura sou E vivo pelo seu eterno amor Com ele minha vida tudo mudou Tudo que era velho se transformou Tudo que era velho se transformou E hoje uma nova criatura sou E vivo pelo seu eterno amor Oh, 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 e vivo pelo seu eterno amor Oh, 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 e vivo pelo seu eterno amor No dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu Eram línguas repartidas, veja o que aconteceu Falavam línguas estranhas, e também a profetizar Era o Espírito de Deus, derramando a sua chequenar No dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu Eram línguas repartidas, veja o que aconteceu Falavam línguas estranhas, e também a profetizar Era o Espírito de Deus, derramando a sua chequenar Se a igreja tem fé pra receber Então peça o fogo santo, que o fogo santo vai descer Se a igreja tem fé pra receber Então peça o fogo santo, que o fogo santo vai descer Mas tem que fazer, jejum e oração Tem que amar o Senhor, de todo o coração E deixar o fogo santo, te queimar meu irmão E deixar o fogo santo, te queimar meu irmão Se a igreja tem fé pra receber Então peça o fogo santo, que o fogo santo vai descer Se a igreja tem fé pra receber Então peça o fogo santo, que o fogo santo vai descer Mas tem que fazer, jejum e oração Tem que amar o Senhor, de todo o coração E deixar o fogo santo, te queimar meu irmão E deixar o fogo santo, te queimar meu irmão Ao confessar o nome de Jesus o Salvador Tenho recebido benção, são as benção do Senhor Hoje louvo pelas benção recebida do Senhor Ao meu Senhor eu amo, pois primeiro me amou Jesus Cristo me dá mais, faz benção meu Senhor Oh, derrama sem medida muitas benção Salvador Jesus Cristo me dá mais, faz benção meu Senhor Oh, derrama sem medida muitas benção Salvador Tudo isso é benção que o Senhor me abençoou Pois eu tenho muitas benção que recebem do Senhor Em casa eu tenho benção e na igreja onde vou Sempre sou abençoado no lugar onde estou Tudo isso é benção que o Senhor me abençoou Pois eu tenho muitas benção que recebem do Senhor Em casa eu tenho benção e na igreja onde vou Sempre sou abençoado no lugar onde estou Se estou no trabalho tenho benção do Senhor E viajando vou com a benção do Senhor E pra louvar eu tenho a benção do meu Senhor Estou aqui porque tenho a benção do Salvador Jesus Cristo me dá mais, faz benção meu Senhor Oh, derrama sem medida muitas benção Salvador Jesus Cristo me dá mais, faz benção meu Senhor Oh, derrama sem medida muitas benção Salvador Te agradeço, oh Pai, pelas bênção do Senhor Também pela salvação que o Senhor me salvou Aleluia, glória a Deus, dou aqui ao meu Senhor Obrigado Jesus Cristo, obrigado Salvador Tudo isso é benção que o Senhor me abençoou Pois eu tenho muitas benção que recebem do Senhor Em casa eu tenho benção e na igreja onde vou Sempre sou abençoado no lugar onde estou Tudo isso é benção que o Senhor me abençoou Pois eu tenho muitas benção que recebem do Senhor Em casa eu tenho benção e na igreja onde vou Sempre sou abençoado no lugar onde estou O Senhor me abençoado no lugar onde estou Glória a Deus Glória a Deus A tua presença é tudo pra mim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O teu Espírito habita em mim Glória a Deus Bendito seja teu nome Não me abandone Eu preciso de ti Senhor Cristo meu Redentor Grandioso és tu Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A tua presença é tudo pra mim Glória a Deus Meu Deus Meu rei A ti os anjos cantam louvor É festa no céu, eu vejo através do véu o brilho do céu Sublime e grande amor, é o que eu sinto nesse momento O Espírito Santo de Deus é meu consolador Glória a Deus, Glória a Deus, a Tua presença é tudo pra mim Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus O Teu Espírito habita em mim, Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, o Teu Espírito habita em mim, Glória a Deus Glória a Deus, 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 Glória a E da Tua parentela, e da casa de Teu Pai, para a terra que eu Te mostrarei. Igual a Abraão, eu quero Te seguir, Senhor, até a terra prometida que o Senhor me preparou. Tão grande é minha fé, em Ti eu tenho confiança, que esse Deus que estou seguindo, é a minha esperança. Eu abandono tudo, somente pra Te obedecer, quem tem a fé de Abraão, nas promessas de Deus vai prevalecer. Quem tem a fé de Abraão, nas promessas de Deus vai prevalecer. Se meu sacrifício é, uma coisa bem difícil de fazer. Eu sigo em frente e não vou desistir, se a minha fé é como a de Abraão, eu vou conseguir. Igual a Abraão, eu quero Te servir. Igual a Abraão, é a minha fé. Eu deixo tudo para trás e vou viver como o Pai da fé. Eu deixo tudo para trás e vou viver como o Pai da fé. Se meu sacrifício é, uma coisa bem difícil de fazer. Eu sigo em frente e não vou desistir, se a minha fé é como a de Abraão, eu vou conseguir. Igual a Abraão, eu quero Te servir. Igual a Abraão, igual a Abraão, é a minha fé. Eu deixo tudo para trás e vou viver como o Pai da fé. Eu deixo tudo para trás e vou viver como o Pai da fé. E alguns dos escribas não acreditavam que Ele era o Filho de Deus. Diziam entre si, isso é blasfema, mas quando Jesus opera não há problema. Pois havia os pensamentos seus. E disse Jesus, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados te são. Os teus pecados, oh, levanta-te e anda. Isso é pra que saiba que Ele é Jesus, que tem autoridade. O seu nome é Jesus, e todos admirados, virão que só Jesus perdoa pecados. E a multidão vendo isso, maravilhoso e glorificou a Deus. Quem dera tal poder aos homens, quem dera tal poder aos homens. E Jesus, com autoridade, disse ao paralítico. E Jesus, com autoridade, disse ao paralítico. Levanta-te e toma tua cama e vai. 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 Quem dera tal poder aos homens, que tem autoridade. E o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. E todos admirados, virão que só Jesus perdoa pecados. E a multidão vendo isso, maravilhoso e glorificou a Deus. E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus. Quem dera tal poder aos homens